Olá xicaretinhos xicaretinhas, eu tô aqui para mostrar a segunda parte do vídeo para vocês das coisinhas do Arturzinho que ele ganhou, tá bom gente? Então curta esse vídeo, compartilha, comenta, continue assistindo os vídeos para a gente alcançar nossas horas, tá bom? Então gente, quem não viu o vídeo passado do presentinho do Artur, já tem dois vídeos do presentinho de Artur, ele que a gente fez, tá bom? E tem um outro que a gente fez que eu falei para vocês no anterior, então ele vai estar colocando o link aqui, tá bom? Do vídeo anterior, dos presentinhos dele e eu avisei para vocês que eu ia estar fazendo outro vídeo com outras coisinhas. Gente, é o seguinte, tem gente que fala assim, ah Jago, você vai usar o Arturzinho usado, eu não ligo para isso, tá bom gente? A gente não tem condições de estar comprando coisa nova agora, infelizmente a renda que a gente tem é só das roupinhas que a gente vende e não é muito, então a gente não tem condições de estar comprando agora, coisas novas. E tem pessoas que estão chegando para mim e falando, Jac, tem uma roupinha lá assim, que foi do meu filho, foi do meu sobrinho, você tem interesse? Tem, eu tenho sim. E vocês também, que querem mandar um presentinho para o Arturzinho, o endereço vai estar aqui, tá bom? Vocês olham o endereço e mandem para a gente se vocês quiserem. E caso vocês tenham até alguma coisa que foi do seu filho, que dê para usar, quiser mandar para mim, eu não ligo, eu não faço questão de ser novo, não tem problema nenhum, eu aceito de todo o coração. A gente não tem essas frescuras, a gente não tem essas besteiras, tá bom? Até porque eu acho que criança nenhuma tem maldade no coração, para poder a gente não querer usar uma coisinha de uma criança, entendeu? Então assim, eu aceito de bom grado. Então, é justamente com isso que eu vim mostrar essas coisinhas que já foram usadas, porém, eu aceitei de todo o coração e vou usar sim no meu filho, não tem problema nenhum. E quando eu terminar de usar no meu filho, já serve para alguma outra pessoa, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês. Minha prima Patrícia, a filha de minha tia Margarida, me deu esse ursinho da Mucilon, é até novinho, está na embalagem ainda. E esse aqui, ó, eu vou estar lavando ele, dois ursinhos da Mucilon. Ela me deu também, esse edredom, acho que eu não sei como é que chama isso aqui, sei se é edredom, alguma coisa assim. Acho que é mais para colocar no chãozinho para ele engatear, alguma coisa assim, tá? Não sei se dá para vocês ouvirem aí, gente. Tá? É bem quente ele, claro que eu acho que eu não vou cobrir ele, mas serve para colocar no chão, para ele brincar, para ele engatear e tudo. Ou até um forrinho, né, para uma cadeirinha, alguma coisa. E ela me deu também esse edredomzinho aqui, tá? Que serve para cobrir o bercinho, alguma coisa assim, tá? Que foi do filhinho dela, tá? Foi do filho dela, que hoje o filho dela, se não me engano, tem uns seis aninhos por aí. Então ela chegou, deixou para mim na casa da minha tia, falou à minha tia, ó, vê se a Jaque quer, se ela não quiser, eu quero sim. Tudo que vem é de bom grado, a gente agradece muito, a gente não está podendo comprar agora e graças a Deus está tudo fluindo assim, as pessoas estão dando as coisas a gente, a gente está aceitando todo o coração. Aí uma amiga da gente, um colega da gente, a Jamile, que trabalha na Flávia Autopeças, ela chegou para mim e falou assim, Jaque, eu tenho um sobrinho que chama Arthur, que hoje ele está com nove meses, se não me engano, nove para dez meses, e o nome dele é Arthur também, é filho da minha irmã, e tem um monte de roupinha lá, que ela não serve mais nele. Você tem interesse? Aí eu falei, não, Jamile, eu tenho sim. Aí foi a Julienne, irmã da Jamile, ela chegou, mandou para a gente, essas roupinhas que eu amei, achei super lindas, gente. Foi do filhinho dela, o Artuzinho, beijo para o Artuzinho também, beijo para a Julienne, beijo para a Miri, beijo para todo mundo aí da Flávia. E ela mandou para mim, eu vou mostrar para vocês, eu achei uma fofura. Ela mandou esse macaquinhozinho, tá? Ah, é engraçado, né, que ela falou assim, esse macaquinhozinho, ela falou, Jaque, ela disse que tem uma manchinha aqui, ó, que foi do leite mesmo, que manchou e tal. Se você não quiser, que bobagem, gente, uma manchinha, aquela manchinha, que bobagem, eu não ligo para isso. Eu amei, eu vou lavar tudo, direito, quando eu for lavar, eu vou mostrar para vocês também, eu lavando, tá bom? Então ela mandou esse macaquãozinho aqui, eu achei uma fofura, tá? Que já vem assim, ó, para proteger o pezinho, muito lindo. Ela mandou esse, eu não sei se chama macaquinho, eu não sei como é que é, eu sou muito do primeira viagem, não sei, mas ela mandou esse macaquãozinho aqui, que é uma fofura também. Ele está tudo novinho, gente, porque criança não usa muitas coisas muito, né? Não tem como ficar velho. Aí ela mandou também esse daqui amarelinho, que eu amei também, tá? Uns trocinhos, eu já vejo ele usando. Aí ela, eu amei esse daqui, vou deixar por último para mostrar aqui, os fundos que eu mais gostei. Aí ela mandou também esse daqui, que é do Caltry, tá? O macaquinhãozinho do Caltry, que fofura, gente, tem um tourinho aqui, que coisa mais linda. Aí ela mandou também umas calçazinhas, umas calças, ó, uma, duas, três, quatro calças, uma verde, uma lilás, um azul, outra azul. Mandou, aí ela perguntou se eu queria meinha também. Ah, já que tem até meinha. Quero meinha também. Aí ela mandou essa verdinha, tá? Meio fofinha, essa azul. Essa outra verdinha, que ali já é mais fininha. Branquinha, azulzinha. Essa daqui, que é para ir de homizinho. E essa daqui, da Clem. Então, as meinhas, quero também. Tudo que você quiser me dar, eu vou usar. E vocês vão ver ele usando nos vídeos. Aí ela mandou esses três chapéuzinhos, esse aqui, tá? Mandou esse daqui também, ó, que fofura, gente. Coitada da mamãe. E mandou esse aqui também, que vem uma corazinha, ó, de marinheiro, né? Marinheiro. Achei muito lindo também. Aí ela mandou essa camisetinha aqui, de homizinho. Aqui. Mandou essa daqui também. Tudo certo. Eu amei essa daqui, que tem as pranchinhas. Eles tem, tipo, essa pranchinha do meio aqui, tem, tipo, almofadinha. Achei um trocinho. Muito linda. Eu fico babando com tudo, gente. Essa blusinha do Mickey Mouse. Que lindinha também. Aí mandou esse shortinho. Ó, de hominho já, gente. E esse aqui também, de algodão. E essa roupinha aqui, eu amei, gente. Achei um troço. Olha que coisa mais linda. É um capotinho, com as orelhinhas do coelhinho. Ó, que troço. Imagine o Arthurzinho vestido nessa roupinha. E é muito lindinha. Ela é bem fofinha, bem quentinha mesmo. Ele vai nascer no Ferreira do São João, né? Então vai servir bastante. Aí, eu achei fofinha. Aí vem a calça. Olha, gente. Imagina o Arthurzinho com essa calça. E essa roupinha com essas orelhinhas. Eu achei um troço, gente. Então, muito obrigada. A da Juliene, tá? A irmã da Amília e da Flávia. Juli, eu amei tudo. Muito obrigada. Eu sei que você mandou de coração. E eu tô aceitando também de muito coração. Fiquei muito feliz das roupinhas, viu? Eu amei tudo. Tudo mesmo. E também, gente, tem a minha irmã. Que as coisas do filho dela. Que ela tem um filho de 3 anos. O Gabriel. Fazer 4 agora em agosto. Ela tinha algumas coisinhas guardadas. Que ela guardou justamente porque quando ela soube que eu tava grávida. Ela tava dando algumas coisas a algumas pessoas. Quando ela soube que eu tava grávida. Ela guardou porque ela não sabia do sexo do meu bebê. E aí, serviu já também. Aí, ela me deu algumas coisas também. Que eu também vou estar lavando. Vou estar fazendo tudo direitinho pra poder usar. Aí, ela me deu essa saboneteirinha aqui. Tá? Ela me deu esse escovinha de bebê. Vou esterilizar. Não sei se isso serve pra nem usar. Mas, acho que sim. Porque é de silicone. Eu vou esterilizar tudo direitinho. Ela me deu essa escovinha de cabelo. Tudo que foi é do Gabriel. Esse protetor de peito. Eu acho que é pra vocês não vazar o leite, né? Eu acho. Ela nunca usou. Ainda tá fechadinho na embalagem. Tá? Ela me deu... Isso aqui é as fronhas da Cristina. Aqueles travesseirinhos, né, gente? Torre disse que isso aqui... Ele perguntou pra mim se isso aqui era de guardar liquidificador. É bruto, né? Ah, mas não. Aqueles travesseirinhos que fica na... Ainda vou ver se eu compro esses travesseirinhos que ficam no beiço, tá? O beiço eu ainda vou lixar, ainda vou pintar. Depois eu mostro pra vocês. Que vocês viram no vídeo, né? Que eu trouxe no interior. Então tem que comprar aqueles travesseirinhos compridinhos que ficam entre o lado do beiço, assim. Tá? Aí esse aqui é pra... A capinha desse travesseirinho. Aí tem... Ela me deu aqui um. Tem esse conjuntinho. Um. Aqui o outro pazinho, tá? Aí dois, que é esse aqui. Tá vendo? Tem uns girafinhos, cachorrinhos. E tem esse aqui também. Que é pintado. Tá vendo? Que é um gatinho com peixinho. Tá? Então tem três fronhas desses travesseirinhos compridinhos. E tem as fronhas também do travesseirinho normal. Que é esse aqui. Ainda vou comprar o travesseirinho. Tem esse aqui. Essa daqui tá bem... Já... Surradinha. Mas dá pra vestir... É... Colocar e colocar outra por cima. Tem essa daqui também. Que... Combinando com o outro do compridinho. Tem essa daqui também. Tá mais... Essas que tiver mais velhinhas eu uso por baixo. Tipo um forrinho que eu travesseirinho. O travesseirinho e o outro por cima. Esse aqui também que é um conjuntinho desse. Tá? Foi tudo do meu sobrinho. E... Ela me deu também essa joelheirinha aqui. Acho que... Assim que fala, gente. Joelhira. Joelhira. Que é pra quando ele estiver engateando. Colocar no joelhinho dele. Tá bom? Isso aqui não é manchado não, tá, gente? É um siliconinho que tem aqui. Aí... Por isso que tem que ter essa corzinha. Aí... E ela me deu também esse chapéuzinho. Eu lembro dele usando esse chapéuzinho. Tá bem velhinho esse chapéuzinho. Mas acho tão lindo, gente. Dá pra usar, tá bom? E... Ela me deu também essas fraldas de pano, gente. Eu acho que eu nem vou comprar fraldas de branco. Porque minha sogra também me deu um monte de coisa que foi do sobrinho... Do neto dela. Do John John. Só que não tá aqui ainda. Porque ela vai lavar direitinho. Foi muita coisa que foi dele. Entendeu? Muito paninho de beijo, essas coisas. Que acho que não sei se você vai precisar comprar. Porque não tem. Tipo, fralda a gente não usa muito. Ainda vou fazer a bainha de algumas fraldas dessas. Mas aqui tem um monte de fralda que minha sogra também deu, tá, gente? De pano. Que eu vou precisar também. Tem esses paninhos aqui de beijo também. Tá? Tem um monte de paninho de beijo aqui. Se vocês observarem, tá vendo? Ó, tem um monte de paninho de beijo aqui. Que é pra colocar no beijo. Tem até aquele travesseirinho ali que eu mostrei pra vocês. Tá vendo? Aqui é tudo paninho pra o beijo. E tem esses aqui que são assim mais decoradinhos. Eu separei pra mostrar pra vocês, tá? Que é esse aqui, tá vendo? Que bonitinho. Vou mostrando pra vocês aí. Que eu achei... É os que tem bordado. Aí eu quis mostrar pra vocês. Tem esse aqui. Tá vendo? Com bordadozinho. Esse que tem os bordados. Aí eu separei pra mostrar mais pra vocês assim. Aqui outro aqui também, bordado. Esse bordado. Tudo foi do Gabriel. Aí... Tem esse aqui também. Tem um patinho. Tá vendo? Patinho. Tem esse aqui. Tem um coelhinho. Os coelhinhos. Tá vendo? Tá bonitinho também. Tem esse. Tem um cachorrinho na frente. Esses são os bordados que eu separei pra mostrar pra vocês. E tem esse aqui também. Eu não sei se esse aqui tá bordado, mas eu acho que assim... Não, esse aqui é bordado não. Mas ele é mais grossinho. Tem esse aqui que eu acho que é a toalhinha de banho, eu acho. Não é que serve pro banho, eu acho. Eu acho que... Tá vendo? O banho. Serve pro banho. Tem esse aqui também, bordadinho. Tá, gente? Tá tudo novinho, gente. Assim, sabe? Porque não fica velho essas coisas, né? E tem esse aqui também. Tem um bocado de toalhinha. Então, assim... Essas coisas já vão me servir muito, gente. Então é isso. Essas aqui são algumas coisas que me deram aqui. Foi da minha irmã. Foi da minha irmã da Jamile. E minha prima Patrícia. Então, é isso aí, gente. Então, assim, se vocês quiserem mandar alguma coisa. Ah, já que eu tenho um bebezinho. Ou tem algumas coisinhas dele aqui que tá conservado e tal. Eu posso mandar pra você? Pode mandar, gente. Eu aceito sim, viu? Eu não tenho essa frescura, não. A gente é simples, humilde. A gente não tem riqueza, assim, pra estar com esse luxo de querer só usar coisa cara, coisa nova. Então, assim, quando eu puder comprar... Aí, no final, quando eu estiver perto de ter o Artuzinho, eu vou olhar o que ele está precisando. Ver o que ele ganhou, o que ele está precisando. E eu vou estar comprando, entendeu? Mas, por enquanto, eu não comprei nada ainda. Porque eu vou chegar mais pra perto pra ver se ele vai ganhar mais alguma coisinha e tudo. Mas eu agradeço a vocês de coração tudo, tá bom, meus amores? Então, é isso, gente. É isso aí. O Artuzinho vai usar coisa usada assim, viu? E com muito carinho. Muito obrigada a todos vocês que me deram presentinho, tá bom, meus amores? Beijo, beijo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí